Música Bem, dá tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre skin care e máscara facial que eu sei que vocês adoram principalmente da Kiss New York Dessa vez eu testei a máscara de carvão, minimizador de poros, máscara facial de bambu que ela tem a tecnologia coreana, né, K-Beauty e ela diz que é dermatologicamente testada, livre de parabenos e corantes artificiais ela é preta assim, logo eu mostro mais detalhes, tá bom? A esperta aqui retirou a sua parte de cima e jogou fora só depois que eu percebi, tá? Mas ela é feita de fibra natural e proporciona uma pele ultra hidratada e revitalizada São diversas opções de máscaras, cada uma formulada com ingrediente diferente para melhor atender a sua necessidade O carvão elimina as impurezas para uma pele impecável O extrato de flor de camélia auxilia na redução da aparência dos poros Diz que tem que usar com a pele limpa deixar agir por 15 minutos, retirar a máscara e massagear o sérum remanescente até sua absorção completa Dica, espalha o sérum pelo rosto, pescoço e na região do colo com movimentos ascendentes de dentro para fora Eu usei ontem e ela é pretinha assim, gente Olha que diferente! E ela ainda está úmida Eu deixei por aproximadamente uns 20 minutos Eu achei que ela veio assim bem úmida, mas não tanto, tá? Outra que eu usei, que eu esqueci, mas eu acho que eu já postei para vocês Eu acho que era de blueberry, não lembro Eu achei que ela veio mais molhadinha ainda, tá? Tanto é que ela veio tão úmida que aqui dentro tinha muito, muito produto Eu ainda apliquei, passei pelo colo, passei por tudo E a minha pele ficou super hidratada no outro dia Essa daqui eu achei que ela ficou mais sequinha Apesar dela ainda estar meio que molhadinha Eu ainda sinto, sabe? Ela não ficou tão úmida quando eu retirei do meu rosto, sabe? Porque da outra eu retirei e eu ainda senti muito líquido aqui porque eu apertava e ainda saía líquido E essa daqui eu não senti Parece que veio menos, não sei o que tem de diferente Mas eu retirei e meio que a pele já estava úmida Tanto é que eu nem espalhei para cá porque eu achei que veio menos produto Aí eu espalhei e secou bem rápido, tá? E eu não passei mais nada no meu rosto E eu usei essa porque a minha pele está bem irritadinha, tá? Com acne, essas coisas Então como eu já estou na TPM e eu andei mexendo para retirar alguns crados E amanhã eu vou sair e já aproveitei para usar essas máscaras Porque essa máscara, ela revitaliza a nossa pele Ela deixa de outro jeito, sabe? Então eu acabei usando essa porque quando é de carvão Ela deixa a pele mais sequinha Melhor para quem tem a pele oleosa e com acne Então eu vou aplicar e mostrar para vocês Depois eu compro caixa Música 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 Aplicada, então como vocês viram minha pele já estava mais irritadinha Apliquei ela, ela não clareia nem nada a pele Mas eu acho que ela já deixou um aspecto mais vivo, sabe? Uma pele mais hidratada e como eu andei passando muita argila Para secar mais as espinhas, tirar mais marquinhas Minha pele estava muito, muito seca Aqui estava seca, aqui eu passava a base e já caía só para uns pedacinhos De tão seca que estava E aí eu apliquei já hoje, gente Minha pele já estava super hidratada, não se secou nem nada Estava maravilhosa E ela disse que é para minimizar os poros, né? Na hora eu até esqueci de gravar para vocês Mas vou mostrar agora como que está com a maquiagem Porque geralmente a gente vê, mas quando está com a maquiagem, né? A gente vê bastante diferença Então, ó, vou chegar mais perto De ver mais os poros aqui, né? E eu consigo, é claro, ver Porque, né, gente? Não é uma pele de Photoshop, nem nada Mas, mesmo com a maquiagem, olha E é uma base de alta cobertura que eu apliquei Eu consigo ver uma pele muito mais saudável E assim, eu passei essa maquiagem umas 8 da manhã Já é umas 11 e meia, tá? Então eu achei que minimizou muito, ó Aqui, ó Tudo, a base já começa um pouquinho a craquelar Mas eu acho que os poros, ó Ficou muito bom Hidratada Não está mais com aquele aspecto de seca a minha pele Nem poros maiores Ainda mais que eu mexi ontem, né? Apliquei bastante coisa Então eu acho que já está outra pele Eu acho que até qualquer máscara que eu aplico Da Kiss Newark Ela me deixa, assim, com a pele renovada Aqui, sabe? Com um olhar mais descansado Mas essa, eu achei que ela hidratou E deixou a base tudo mais lisinha, sabe? Qualquer coisa, assim, que eu aplico Ela está maravilhosa E às vezes a gente aplica o iluminador E fica aparecendo bastante os poros, né? E dessa vez eu acho que ela não Não está mostrando, sabe? Está uma pele natural Então eu gostei muito do efeito dessa máscara Só achei mesmo que veio menos conteúdo, tá? Eu pesquisei hoje entrando no site No site ela está R$15,10 E eu comprei por R$3,00, gente Na Beauty Fair Porque tem sempre promoção, tá? Então eu comprei, assim, uma de cada Que tinha lá disponível E essa daqui eu paguei R$3,00 Então acreditem, vale muito a pena Então na próxima eu espero que tenha muitas máscaras Para comprar por lá, tá bom? Então é isso, meus amores Vocês gostam dessas máscaras? Da Kiss New York, da Ruby Kisses Qual que é a sua preferida, tá bom? Para mim, essa é a que mais vem produtinho A que mais capitaliza, assim Por exemplo, se você tem um evento muito importante no sábado Aplica uma por dia Que vocês vão ver a diferença que faz na pele de vocês, tá bom? E essa eu gostei bastante Tá bom? Então é isso, meus amores Não se esqueça, é claro, do meu joinha De se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram Um grande beijo Tchau!